É um trabalho que eu já tenho vindo a fazer. Acho muito importante, muito valoroso. É um valor muito grande para nós. E senti que todas as mulheres necessitam, e eu também necessito muito, deste momento, desta interiorização de sermos mulheres, por o motivo por que estamos cá, o que temos que fazer pelos outros, e primeiro por nós. É um projeto que eu quero fazer, que já venho fazendo há algum tempo, que eu quero pegar na mulher, transformar a mulher, para ela se valorizar em todo o seu eu, supremo como deusa, como tudo, como poderosa, mulher poderosa. Como sempre, a alquimia preenche o nosso coração. Não há palavras, porque eu comovo-me. Não há palavras, porque eu quero pegar na mulher, não há palavras. Obrigado.